Deixa eu ver, vamos começar na Toca da Raposa, onde está Maria Cláudia Bonucci, porque tem notícia sobre Fernando, atacante, foi destaque na Copinha, promessa, tá indo embora, Bonucci, que história é essa? Boa tarde, me conta. Tá sim, viu Maurício, muito boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente. Cruzeiro tá perto de oficializar o empréstimo do Fernando pra Ferroviária de São Paulo. O atacante de 18 anos tá afastado do elenco desde o final do mês passado, né, quando viralizou aquele vídeo dele e também do João Pedro em uma festa na semana da eliminação do clube na Copa do Brasil. Esse empréstimo é uma forma de evitar que o atacante fique sem jogar nesse período importante de transição da carreira, já que não havia sequer previsão dele voltar a atuar pela equipe sub-20 do Cruzeiro. Mas, ó, se o Fernando tá de saída, né, o Cruzeiro também tá perto aí de sacramentar a permanência do Marlon. O clube e o lateral já vinham conversando algumas semanas, tentando, né, acertar a renovação do prato dele, que recebeu sondagens, né, de outros clubes, como o Internacional e o São Paulo. Na última reunião, no final da semana passada, ele e o clube acertaram os últimos detalhes, né, o período do novo vínculo e também os valores. Só falta assinar e a expectativa é de que o martelo seja batido nos próximos dias. Lembrando que o Marlon tá fora, né, do segundo jogo da semifinal, tá suspenso porque foi expulso. Mas o Cruzeiro segue se preparando aqui na Toca da Raposa pra esse jogo contra o Tombense, né. O time treinou hoje pela manhã, tem mais um treino amanhã, de manhã ainda. E o jogo da volta da semifinal do Mineiro é sábado, quatro e meia da tarde, no Mineirão. Essas foram as notícias do Cruzeiro nessa quinta-feira, direto aqui da Toca da Raposa. Marcelo Moreno tá voltando pra se despedir do Cruzeiro. E já já vamos relembrar algumas outras despedidas de ídolos. Mas nem todo mundo Teve o jogo do adeus. Será que ainda vai rolar? É assunto pra daqui a pouco. Não sai daí, hein. Torcedor, me responde uma coisa. Despedir de um ídolo dói? Marcelo Moreno, por exemplo, tá voltando pro Cruzeiro pra dizer tchau. E o Globo Esporte agora vai relembrar alguns desses momentos. Porque tem jogador que ainda espera pra dar esse adeus pra torcida. Pra quem acumula histórias no futebol... Marcelo Moreno! Marcelo Moreno! Que golaço! Gol! O momento de aposentar as chuteiras pode ser um dos mais marcantes. Daqueles episódios que merecem uma festa especial. No Cruzeiro, o Sobbs teve a dele em 2021. Já gostou de capturar isso mais um ano? Meu Deus do céu! Gosto muito dele. Ele é uma pessoa fantástica. Alex ganhou um jogo ao lado de outras lendas do clube. E ficou carimbado na história do Mineirão. E se a aposentadoria é um dia de festa, nada melhor do que casa cheia e show de música. Esse é o Sorim, né? Um cara diferente. Depois de 120 jogos com a camisa do Cruzeiro, Sorim se despediu com mais de 50 mil torcedores no estádio. Quando a despedida não acontece devidamente, o torcedor continua à espera. Fábio, com certeza absoluta, Fábio. Pela passagem que ele teve no Cruzeiro, né? Fábio merece. O Fábio é um grande rir da história do time do Cruzeiro, né? As portas do clube estarão sempre abertas para ele, para fazer qualquer tipo de homenagem. Um momento histórico que é a despedida dele com a torcida cruzeirense. Para quem torce, é um momento de agradecer. Para os jogadores, um nobre ponto final. Em setembro do ano passado, Marcelo Moreno deixou claro que faltava o adeus. Se der a oportunidade de voltar um dia para o Cruzeiro e encerrar minha carreira lá, fazer meu jogo de despedida, é um sonho que eu tenho para realizar. Então, seria muito lindo que algum dia isso possa acontecer. Cruzeiro está no meu coração e Ronaldo conhece o meu empresário. Se ele quiser que eu volte, é só pegar o telefone, ligar para ele e a gente volta. Marcelo Moreno teve três passagens pelo Cruzeiro, entre 2007, 2008, 2014, quando foi campeão brasileiro, e entre 2020 e 2021. Agora vai ter a oportunidade de percorrer o mesmo caminho em direção ao gramado do Mineirão para selar a aposentadoria diante da torcida celeste. Esta semana, o Cruzeiro anunciou o retorno do centroavante, que é o estrangeiro que mais marcou pelo time. Foram 54 gols em 147 jogos. Teve seus momentos no Cruzeiro, com certeza. É ir do MLS, MLS até mais. O cara fez história no time, na fase boa e na fase ruim. Foi um cara que ajudou o Cruzeiro na sua pior fase, assim, e eu acho que a torcida deve essa despedida a ele, sim. No auge da crise financeira do Cruzeiro, entre 2020 e 2021, Moreno chegou a emprestar ao clube mais de 30 milhões de reais. Ele demonstrou um amor que ele tem desde berço pelo Cruzeiro, né? Demonstrações de quem nunca deixou de vestir a camisa. É o time do meu coração dentro do Brasil. Na última passagem, em 2020, quando foi apresentado, o Flecheiro apareceu assim. Tem presente todo pintado. A gente agora vai ter que fazer outra apresentação, diferente. O Moreno vai ficar até o fim do Campeonato Mineiro, treinando na Toca da Raposa e se preparando fisicamente. Ele não joga desde o ano passado, quando se aposentou da seleção da Bolívia como o maior artilheiro e encerrou o contrato com o Independiente Del Valle, do Equador. Por aqui, a partida festiva ainda não tem data marcada, mas a expectativa é alta. Tem outros ídolos misturados ali, Ronaldo também poderia estar, mas... Colocar o patrão para jogar. Com certeza, vamos ver como que ele está ainda, né? Vai ser legal para ele se despedir com chave de ouro. Vai ser bem-vindo, nós vamos abraçar porque é no aeroporto de novo. Moreno e Cruzeiro, de fato, tem muita sintonia. Agora me conta, hashtag GMinas, para você, qual despedida mais do eu de um jogador no seu clube? Eu quero a sua opinião. E antes de dizer tchau ao Globo Esporte, está sabendo, né? Fim de semana de semifinais do Campeonato Mineiro, jogos decisivos. No sábado tem Cruzeiro e Tombense, ao vivo na Globo, hein? E domingo tem o Clássico América contra Atlético Galo, tem a vantagem. Amanhã a gente vai falar muito desses duelos. E sabe que eu estou com saudade de negócio de Globo Esporte é quem? Hoje é internacional, Globo Esporte é quem? Globo Esporte é quem? O Globo Esporte é nós, diretamente de San Andrés, na Colômbia. Uhul! Ê, Dieguinho, que inveja, hein, parceiro? Estou até com saudade das minhas férias. Meu povo, Globo Esporte vai ficando por aqui. Se você perdeu qualquer reportagem, está ficando fácil, já decorou, né? Entra no Globo Play, que você pode rever tudo. O Globo Esporte é nós. Um beijo, boa tarde, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta para falar muito de semifinais do Campeonato Mineiro. Valeu, fui! Tchau, tchau!